Fala aí gurizada, beleza? Sejam muito bem vindos ao canal de vídeos da oficina de Diego Velocímetros, dia 11 de outubro. Um Corolla, pra nós, 2005, motor 1.8 16 EVTi, na verdade com 134 mil quilômetros, um pouco mais, né? A quilometragem que vai ser informada mais pra frente, tá equivocada. Problema de bico injetor, né? O problema de Corolla, na verdade, é bico injetor, Corolla, Fielder, né? Enfim, é bico injetor. Vejam aí nas próximas cenas, então, como que estava a equalização dos bicos injetores desse Corolla e como que ficou a nova equalização dos injetores desse Corolla. Tá no arco. Aqui na nossa frente, gurizada, um Corolla, é equipado aí com motor 1.8 16, o famoso VVTi, né? Que veio aí pra uma limpeza de bicos, tá? É de um telespec nosso aí. Então nós já removemos a capa aqui do motor, né? Da carinagemzinha. Tá lá na bancada, lá em cima. E vamos soltando aqui, então, as tomadas dos injetores, né? Vão abrindo o caminho aqui pra poder remover a flauta e colocar os injetores da máquina ali e ver como é que tá a equalização. Quantos mil que tá o motor? 125. 125. É, o motor aqui já tá subindo 125 mil quilômetros. Ele nos comentou aí que substituiu as velas de ignição e as velas já nem eletrodo mais tinha, né? E o cara funcionava. Verdadeiros tanques de guerra, né? Vamos lá, vamos sacar os biquinhos foras aí e a gente mostra pra vocês depois como é que tá a sequência deles. Com os injetores do Corolla aqui na máquina, gurizada, nós vamos ao teste, tá? E nós vamos utilizar aqui o auto-check da nossa caixa C, né? Onde ele vai testar uma estanqueidade em primeira mão, vai testar um leque, estanqueidade novamente e o teste de equalização. Ele vai partir de 800 RPM até 20 mil RPM, tá? Então vamos lá. Vamos dar o início aqui, ele vai pressurizar aqui em 3 bar. Pressurizou, nada gotejou. Um jato primeiramente. E agora aqui a gente consegue ver então como que tá o leque, tá? Por se tratar aí de uns 16 válvulas, né? Ele abre um leque como se fosse um V, vamos dizer assim, pra injetar um pouco pra cada válvula. E a gente pode ver que o nosso primeiro injetor aqui tá bem diferente o leque, ó. Tá um pouco defasado aqui nessa ponta, perante os outros, ó. E a diferença aí já é clara na injeção, né? Já vai finalizar. Beleza. Com o teste completo agora nós tivemos aqui, ó. 50 ml de injeção no primeiro injetor. 62, quase 63 no segundo. 70 no terceiro. E 61 no quarto. Banho neles, né? Pra salvar a vida dos caras aí. Tranquilo? Vamos largar no ultrassom. Os injetores estão aqui na cuba de ultrassom. Eles trabalham aí a 3 milissegundos e a 4.500 RPM, né? A gente pode subir até 5.000 RPM pra limpeza. Assim como baixar, vocês podem ver que o ruído, né? A pulsação diminui. Aqui no caso, 1.800 RPM. E sempre a 3 milissegundos, né? A gente pode deixar ele um pouquinho mais alto sempre aqui, que é pra ele aquecer o bico e poder tirar de fato toda a sujeira de dentro, né? O tempo dessa máquina parte de 20 minutos, mas a gente pode diminuir ou aumentar. Vamos deixar em 20 minutos aí, que é o tempo padrão. Depois desse tempo a gente volta com esses injetores então pra flauta e vê aí como ficou a equalização. Depois de 20 minutos de ultrassom, mais um auto-cheque realizado, né? E tá aí o resultado pra vocês, olha. 80 ml, 80 ml, 80 ml e aqui 79,5. Tá? Só pra não dizer que ficou os 4 igual, né? Mas show de bola. Injetores equalizados, né? Agora podemos então voltar com eles pro carro. Tudo numa boa, não temos gotejamento. Tá tudo direitinho. Nossos caras aqui tiveram 100% de êxito. Apenas a título de curiosidade aí, né? Nós tínhamos o primeiro eletroinjetor aqui com uma diferença de leque, tá? Comparado aos outros 3 aí, né? Então vamos lá. Vejam aí como os 4 injetores agora estão injetando igual, né? Na mesma sequência. Mesma abertura de leque pra todos os 4. E tranquilinho aí na mesma quantidade. Chão de bola, né, gurizada? Vamos montar de volta lá então. Beleza, gurizada. Nosso cara aqui já funciona. Sereninho, né? Motor perfeitamente estável. Largando um papinho d'água por cima e quase não se movimenta, né? E lá nos gráficos dos nossos câmera, nós temos ali a sonda funcionando. Com perfeição. Identificando aí uma boa mistura, uma boa equalização. Nosso Corolla aqui tá 100%. É isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai chegando ao fim. É uma oficina mecânica pequenininho. Apenas pra não passar o sábado em branco aí, né? Hoje tá mais tranquilo aqui na oficina. Os serviços arrendados de hoje já foram. Fora aí o nosso Corolla, nós tivemos um... Um Gol com problema de sensores de velocidade e um Corsa com problema de cabo de velocímetro, né? Nada que vocês já não tenham visto aí em alguns vídeos anteriores. Eu decidi por filmar apenas o Corolla pra poder mostrar pra vocês a limpeza de bicos ali pela máquina, né? A KXC, tá? Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais completo dela, mostrando todas as funções da verdade. Atuador, né? Corpo de borboleta eletrônico, pedal eletrônico, né? Então, aguarde. E ainda vem um videozinho mais completo aí pra mostrar todas as funções da máquina pra vocês. Tranquilo? Então, no mais, se gostou do vídeo de hoje, aquele likezinho básico pra nós, compartilha nas suas redes sociais e não deixe de se inscrever no nosso canal. Beleza? Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.